Fala aí pessoal, a todos que acompanham o meu vídeo, a partir de agora, sejam todos bem-vindos Eu sou o Fisci, do canal Natureza em Destaque, hoje 10 de abril de 2023, atuação exatamente 8 da manhã, pessoal, estou em Lava da Mangabeira, estou aqui, no Rio Salgado, próximo a barragem Barragem que liga o bairro, o bairro Alenrio, ao centro da cidade Gente, o Rio Salgado volta a aumentar o seu nível Antes de ontem, deu uma chuva pesada, fortíssimo no trato O canal, gente, que atravessa o trato, ali no centro do trato, praticamente transbordou Olha aí pessoal, como está a barragem, está cheia, hein gente, está cheia Estava uma cascata, essa barragem estava uma cascata, mas você pode ver que praticamente está igual, né O nível está igual Muita água, pessoal, muita água, toda essa água vai para o castanhão, gente Daqui o Rio Salgado vai até o Rio Jaguaribe e lá os dois descem o castanhão O Rio Jaguaribe abastece o Oroz, né E depois os dois seguem junto para o açude castanhão, o maior da América Latina Açude esse, que comporta 6 bilhões e 700 milhões de metros cúbicos Muita água, muita água E esse ano, gente, é Com certeza o castanhão vai superar o ano passado Vai superar o trovado Porque falta esse mês, né Desde abril, mês de maio também chove muito E um pouquinho do mês de junho A água está muito baldejada Deixa eu ver que a água está marrenta Pois é, pessoal, amanhã, se Deus quiser, estarei indo mais uma vez no Rio Salgado Lá na barragem de Marcos E ver como é que está lá Tem praticamente uma semana, né Acho que uma semana que eu não fui lá Estarei indo ver como é que está A localidade, aquela barragem Que está a escada, está no acesso também Cuidado que eu fui Estava ruim, estava aqui, eu tinha muita água Alô, gente, um abraço Até o próximo vídeo